Voltando ai do Ark Primal Fear do servidor da Medusa, o Lorde está saindo ai Eu vou atrás desse macaco aqui, 450 level, mudaram o level dos bichos aqui Dá uma boa noite ai Lorde antes de sair Boa noite, boa noite Eu tenho os ovos dos celestiais para fazer as quibos para os demoníquios Vamos ver o que precisa aqui Que agora também aumentou o nivel de quibos que tu precisa Dá para fazer umas 8 quibos Vamos ver se tem 10 10 deve dar Dá para fabricar Precisa de Batata, carne, as penas da cáustica, cenoura, penas elétricas, sangue de fablet, ovo de fablet, fibra, penas de fire, penas de ice, limão Meja, beano e milho, ovo de ômega e sangue de primão para fazer Meu pai do céu O Lorde deixou mais uns 2 dardos também Na mesa aqui, vamos levar junto Vamos encaixando um arco aqui Tem os arco boladão agora para fazer também Onde tinha ficado 10 quibos aqui O que eu estava fazendo Deixa eu ver se não tem demoníquio lá na geladeira Opa, tem lugar errado Demoníquio não tem Esse que eu tinha feito Tem 10 Vamos beber uma água E vamos ver de novo onde está esse macaco E a gente tem que voltar antes de dar 20 minutos Para pegar a cria do cavalo Para pegar a cria do cavalo Dinscam Demoníquio Este aqui Nós estamos aqui, provavelmente tem que vir para cá E vamos ver de novo Para pegar a cria do cavalo No 20 30 30 30 30 29 30 29 29 Veio se tem alguma coisa por perto Lá 30 30 37 É aqui Mais ou menos perto Vamos ver Para onde é que a gente tem que ir Ah, eu não sei se eu estou com algum voador aqui Não sei se eu estou com algum voador aqui Que droga Acho que eu deixei Não estou com nenhum voador Deixa eu ver se eu estou com o Rodolfo aqui Tô Um M aqui 30 30 Ali eu já achei ele Não Deixa eu dar uma Ele não ataca né Taca Bom senão só falta o Rex atirando onde eu estou ai fui para o lado errado vem atrás de mim sai voando ta vendo que nem louco beleza vamos lá vou falar sério podia acertar de primeira não acertou peguei vou ver o dia que ele vai cair agora quanto que da de torpor a flecha? ah olha aqui é o infinity ali não ta subindo ainda quanto é o alto? e 2 quilos só para tomar caiu 450 2 quilos 450 macaquinho tem alguma coisa queimando na minha volta não pode vai o granito quase me acertou vamos vamos deixa eu pokebolar ele aqui deu bora fugir tamo com o bicho tomado errei a primeira flecha e acertei a segunda nele se eu não tivesse pegado aquelas tuas já era no meio do mapa no meio do mapa já passando o tempo eu vou dar uma cortada no vídeo sei lá até achar ele ali ó vamos ver se tem mais alguma coisa que vou matar não 50k de dano agora só que a velocidade dele é bem menor está para o farmado vamos ver o que que tem mais para nos matar lá lá tem celestial mas é bom ficar sempre em lugar elevado para tirar esses bichos se a gente consegue pegar uma posição boa não não nossa droga peguei o macaco nem vi quanto que deu de dano 7k 3k 90k tem alguma coisa tem alguma coisa um dragão dragão atirando em mim prime dragon 45 vamos fugir e aí e aí e aí e aí e aí e aí e de 30 minutos e aí só tem um celestiano som bom eu acho que o intuito era esse ai vai mostrar as flechas que eu já mostrei para vocês vou parar aqui vamos ver se vai pegar lá em baixo vamos pegar o nosso cavalo que o lord conseguiu para nós vamos ver quantos de danos vai dar o venta e ele tem que estar virado para o lado que tu quer atirar show de bom muito bom esse macaco posso começar uma boa para ele vamos fechar o vídeo por aqui já deu 15 minutos aqui acho que até é bem mais do que eu queria vamos editar para mostrar para vocês um apanhado de todo bicho ai tá bom obrigado a todos boa noite se quiser jogar no servidor de primalfir vão no canal da venduza acompanhe o canal do caj que está sempre fazendo vídeo com a gente também valeu a todos boa noite tchau 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 Tchau.